Pessoal, beleza? Você está no canal CEL, seja bem-vindo. Meu nome é Carlos e a dúvida de hoje é do Danilo. Antes de começar essa dúvida aí, gente, tirar essa dúvida, vou pedir pra você que se você não é inscrito, que você se inscreva no canal. É extremamente importante a sua assinatura no canal, tá? Vai ajudar muito o canal a crescer. Então, eu conto com vocês com essa colaboração. Deixa o seu like também, porque é extremamente importante. Bom, o Danilo informa que ele possui uma TV Box, não especificou o modelo. Não tem problema algum. Ele só informou que o Wi-Fi da sua TV Box fica caindo constantemente. Ele pergunta, como que eu posso estar resolvendo isso aí, tá? Danilo, primeiramente você tem que verificar aí a conexão da sua internet, tá? Do seu Wi-Fi, pra ver se tá chegando 100% aí. Às vezes ele tá em algum local onde há muitas barreiras, como paredes, e que o sinal não tá chegando 100%. Possivelmente isso aí tá fazendo a conexão cair. Tem que saber se tá chegando 100% aí pra você, tá? Se não tiver chegando 100%, vai ficar lento mesmo, vai cair mesmo, tá? Tem que verificar também o seu plano de dados aí, o seu plano de Wi-Fi, tá? Pra saber se tá sendo viável os seus megas aí, pra tá contribuindo pra você tá podendo assistir os filmes e séries aí, documentários, desenhos na sua TV Box. Tem que verificar isso também, tá? Se o problema não for nenhum desses dois, pode ser, tá? Não tô te falando o que é, mas pode ser que a sua TV Box esteja dando algum tipo de problema na placa. Aí no caso, você vai ter que tá fazendo a troca da sua TV Box. Mas antes disso tudo, faz um reset de fábrica, verifica se tem algum aplicativo ou não que você baixou e tá causando um mau funcionamento. Verifica se com o reboot ele vai voltar a funcionar, tá? O reboot, pra quem não sabe, ele não vai apagar nada da sua TV Box. Ele só vai fazer uma limpa nos cachês aí no sistema operacional e sua TV Box vai voltar a funcionar com um desempenho melhor, tá? Pra tá fazendo isso aí, é só você pegar o controle que vem na sua TV Box, pressionar esse botão aqui, ó, tá? E ele vai aparecer uma mensagem na tela da sua TV Box, tá? Vou colocar ali pra vocês verem. Tá vendo ali? Aparece uma mensagem. Dependendo da TV Box, aparece reboot. E dependendo da TV Box também, aparece reiniciar e assim por diante. É só você clicar pra fazer uma limpeza aí nos seus cachês aí. Aí você verifica se a sua TV Box vai voltar com esse desempenho melhor. Se você vai conseguir aí ter sucesso aí, tá bom? O vídeo foi esse aí. Espero ter tirado a sua dúvida, dúvida de outras pessoas também. E até o próximo vídeo.